Exatamente. Deixaste, não sei se usavas logótipos dos teus patrocinadores, hoje em dia é o logótipo da Associação Sara Carreira. Porquê? Tu és embaixador da Associação. Sim, foi a primeira vez que me associei a alguma causa como esta. Partiu de um convite da irmã do meu sócio no carregado, do Mário Melo, a irmã dele. A Ana trabalhava na Associação. E porquê fez sentido na tua vida? Fez sentido porque eu acho que estou a tentar ajudar, divulgar a Associação, e a causa deles é especial, porque é ajudar miúdos que não tiveram as possibilidades que eu tive. Eu sou um privilegiado, os meus pais proporcionaram-me poder estudar, poder fazer aquilo que eu queria. E poder cumprir o sonho que tu sempre tinhas, não é? Cumprir os meus sonhos. E a Associação Sara Carreira faz isso. Tem um grupo de miúdos, de jovens, que lhes ajuda a estudos, a poderem viver, para poderem estudar. Isso é espetacular. E agora que tenho um filho, percebo mais a paixão que o Tony e a Fernanda têm pela Associação. Porque eles perderam uma filha, mas ela está sempre com eles nesta Associação, a poder ajudar. Não, está sempre em cada sonho que é concretizado através da Associação, junto a estes jovens. E é giro que... É interessante, ainda há pouco dizias-me, tudo muda quando se tem um filho. Até isso mudou. Sim. E é giro que eu levo o capacete, nós já percorremos não sei quantos desertos juntos, fomos para todo lado e a primeira vez que eu fui ao deserto com este capacete, um amigo da Sara escreveu-me a dizer, o sonho da Sara era ter ido ao deserto e tu ajudaste-a a cumprir esse sonho. E cada vez que eu vou a um deserto diferente, tiro uma fotografia em cima de uma duna ao capacete e mando para o Tony, hoje estamos aqui. E hoje o Tony enviou uma mensagem para ti. Meu grande amigo Pedro, olha, estou aqui para te homenagear em primeiro lugar. Dar-te os parabéns pela tua carreira maravilhosa, por tantas e tantas vitórias em nome de Portugal, que tanto nos honra. Mas essencialmente estou aqui para te homenagear como ser humano. Agradecer-te publicamente, de uma forma muito sentida, o embaixador fantástico que tens sido em relação à associação da minha filha, em relação à associação da Sarinha. Agradecer-te porque tu és daqueles exemplos de embaixador. Nunca, como tu sabes, nunca te peço nada e tu estás sempre a dar, a propor, a oferecer da tua pessoa. Portanto, muito, muito obrigado. Que Deus te abençoe sempre e que dê sempre muita sorte e muita luz. Um abraço do tamanho do mundo. Eu não conheço muito bem o Tony. Nós estivemos algumas vezes juntos. Eu gosto muito dele. E eu acho que ele, desde o primeiro dia que nos vimos, criamos uma empatia especial. Um laço. É um licelaço. Eu gosto muito dele e trocamos mensagens muitas vezes. E acho que é uma pessoa muito especial. Tive muito a pena de não ir este fim de semana ao concerto dele. Eu também não tinha um compromisso. E eu tinha um compromisso em casa com a Maria, que era o nosso Vicente. Não dava. Vicente acima de tudo agora.